Boa tarde fiel, chegamos, vamos lá, hora de falar de Corinthians, vídeo rapidinho, só pra fazer um esquenta, porque nós vamos fazer uma live especial pra caramba, uma live que olha, você que torce realmente pro Corinthians não vai perder, eu meu amigo Edu, quando ocorre corintiano, e o capitão, se ele chegar a tempo, ele também estará conosco, nós vamos fazer hoje uma análise extremamente detalhada e séria, e aí depois quero saber a opinião de vocês, quais as possibilidades desse Corinthians nos dar alegria, Paulista, Copa do Brasil, Libertadores de América e Campeonato Brasileiro, tá ok? 17h30, aguardo vocês, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, que é muito importante, aqui foi a camisa que tá rolando, essa camisa de 1977, toda abordada, top de linha, quem se interessar, é só nos chamar no Instagram, Instagram é Marcão da Fiel Oficial, esse é o Instagram, tá ok? É só me seguir lá, e me chamar no direct, legal? Vamos falar de Corinthians, né? Eu acho muito engraçado alguns comentários de alguns pesidônimos de jornalista, que hoje qualquer um é jornalista, gente, se eu quiser ser jornalista, eu tiro uma carteira em jornalismo fácil, só que eu duvidei, eu só falo assim, eu duvido, em alguns dias eu apareço com ela aqui, tá? Você pode ir lá consultar que eu vou estar lá, cadastrado como jornalista. Então, é só, um crachá. Não estou desmerecendo os jornalistas de verdade, os caras são bons, são top de linha, esses não. Sabe que eu respeito muitos, e alguns? Mauro César, o que você tem a ver, se o Guritas trouxe ou não, algum jogador, e vibrando pelo Diocosta não ter vindo? Quando o Guerreiro foi para o Flamengo em 2015, o Flamengo devia água, luz, devia papagaio, cachorro, periquito. Não tinha dinheiro para pagar o ônibus para viajar. Pegou toda a grana que a caixa ia patrociná-lo e deu para o Guerreiro. E a sua frase foi, são preocupados com o Flamengo? Deixe que o Flamengo se cuide da sua torcida. O Flamengo encheu a boca para falar. Pega essa boca sua, clubista, imbecil, estapafúrdia, péssimo profissional. Isso é uma escória, como profissional. Lávia, com cloro é pouco. Amoníaco, cloro, desinfetante. Faça tudo aquilo que dê para tentar deixá-la, pelo menos, um pouco menos hipócrita, suja, imbecil, estúpida, e principalmente incoerente. O senhor, por ter anos de carreira, chama de senhor, não porque você mereça, porque você não merece respeito nenhum. Para mim, o significado do seu nome, da sua imagem, para mim, é o que o meu cachorro faz e depois come ração. Vai para o saco de lixo. Cheira forte, viu? É você. Você consegue ter o primor de defecar pela boca. Eu fico pensando, você não deveria levar você para a NASA para testar a sua raça. Para ver que imundo você é. E você é um ser que defeca pela boca, cara. Você não pode ter diarreia, seu cérebro vai murchar. Você vive em Nárnia. Para falar do Corinthians, Mauro, você conheceu o Corinthians, você não conhece. Você conhece aquilo que falam para você. Pega o seu timinha aí, o tal do Flamengo, que você fala, que bate no peito quando morreu lá o rapaz da obra do Corinthians que deveria processar o clube, deveria processar o Debreche, que era um absurdo, que era isso, que era aquilo, porque como que pode morrer em uma construção? Foi um acidente. E das dez crianças que infelizmente perderam a vida, ao invés de você se mostrar ser humano, você se mostrou flamenguista. Não, ali não tem que penalizar o clube, foi um acidente, gente. Como é que eu vou penalizar o clube? E os comunicados que eles receberam da prefeitura? Aí, você viu a sua cegueira clubista que pronto chega. Então não fale que você é profissional. Quem será o Camisa 9? Não é da sua conta, Mauro César. Quem é você para falar do Corinthians? Cara, você é o resto. Você mal tem informações do seu time. Jornalista meia boca, que deve ver de emprego que os amigos arrumam, que qualidade você não tem. Aliás, as pessoas ficam assistindo às vezes, na verdade, por falta de stand-up. Aí assistem você. Eu nem quis ver a sua declaração. Eu só li que me mandaram para mim. E já fiquei enojado. Porque eu vou falar uma coisa para você. As pessoas que tiverem um pouco de massa cefálica, tiverem 0,1% de treinamento de futebol, no tamanho do grão de uma mostarda, não vão prestar atenção nas suas análises e muito menos nas suas opiniões. Respeite o Corinthians, seu Zé Ruela. Respeite a instituição da qual você não faz parte da torcida, você não faz parte da direção, você não faz parte de nada. E vá lá bajular ovo, vá lá as folhas, se não for de porcaria nenhuma, Flamengo. Mas peça para o seu time, que é tão organizado, pagar o Maracanã, por exemplo. Porque ali é lugado, viu? Puxadinho. Um puxadinho de vocês, um do Fluminense e outro do Vasco. Puxadinho. Vocês pagam a maior parte que usam a maior parte, outro paga a menor parte... É assim. Eu quero saber quem está pagando aquilo definitivamente, já que você fala tanto do Corinthians. Sabe por que o Flamengo não tem estádio? Porque ele não tem culhão para ter um estádio. É essa a realidade, irmão. É a realidade. A soberba do Flamengo é o reflexo da soberba do Flamengo hoje. Por isso não vai ganhar nada. E outra vez, cala a sua boca para falar do Corinthians. Cale a sua boca. Você não é ninguém para falar do Corinthians. Você é um Zé que dá um microfone na sua mão e fala, pode deixar que o stand-up vai começar agora. É o show de piadas do Mauro César. Você é uma piada, seu otário. E se não gostar, vamos fazer um debate aqui. Vem aqui falar de Corinthians comigo, de futebol. Vamos falar de finanças, vamos lembrar de histórias do seu time. Vamos ver se você tem bala na agulha para um bom debate. Que nem vamos falar de outra coisa. Só de um debate. Seu bosta. Está dado o recado. Quem será o Mauro Vitor Corinthians, gente? A história do Camisão Vitor Corinthians já virou uma novela mexicana, né? Com pitadas, assim, dramáticas de Maria lá do bairro, né? Ninguém mais sabe quem vai ser. O Capitão passou uma coisa no Instagram que ele falou a verdade, né? E nós também já havíamos dito que o sonho do Duílio é o Cavani. E o meu amigo Luiz Roberto conversando comigo esse dia, falou, Marcão, os caras não vão desistir do Cavani. Quer apostar? E entre outras pessoas falando. Cara, dois amigos meus do Parque São Jorge têm a mesma opinião que para eles, em breve, Duílio não vai desistir do Cavani tão fácil assim. Eles ainda acreditam numa nova cartada final. Sabe, juntar tudo isso aí e falar, tá aqui, ó, vem. Eles ainda acreditam nisso. É informação? Não. São opiniões e batidores que nós ouvimos hoje. E conversando entre amigos, né, alguns amigos têm essa mesma opinião. então pela tristeza no Moro César, eu coloquei tupazinha ali, mas tupazinha é um monstro. O nosso centroavante não será, por exemplo, Alcindo, que passou por lá, né, não será Mark Frank Williams, pela tristeza dele, né, não será Roger, entre outros, Pereba, que já passaram por aqui. Então, nós temos que aguardar. É difícil? Muito difícil, porque eles vão ter que esperar, não se sabe quanto tempo. Pode ser que segunda-feira surja daqui dois dias, hoje é sábado, segunda comece a surgir um, pivocar um novo nome, ó, estão falando de tal fulano aqui. E a gente vai trazer para vocês. É desgastante? Muito. Se para vocês que estão vendo direto, né, cada um está recebendo esse tipo de informação, isso mostra que o Corinthians hoje não está uniforme. Sem contar que todos fiquem nisso, que criam histórias da calochinha. Mas normalmente são esses caras que não aparecem na imagem, né, só com a voz do Google. Tá? E nós aqui vamos ter que ter muito, nós vamos ter muito trabalho. infiltrar algumas informações, repassar, sendo bem claro que não é nossa opinião, quais não forem. Às vezes você dá uma informação, cara, puta, não dá. Eu já falei aqui várias vezes. Aí eu, cara, eu não acredito. Mas estão dizendo isso lá dentro. Ponto. E essa vai ser a minha opinião daqui para frente. Cansativo, chato, desnecessário, falta de planejamento, dizer que não tem preço para um centroavante é mentira. o time precisa se reforçar muito, a Libertadores está em nossa porta. Estamos degraus atrás dos nossos concorrentes, principalmente os brasileiros, devido ao comando técnico. Comando técnico que hoje, às 17h30, nós vamos exilizar essa questão de um técnico no Corinthians. Assista e dê sua opinião, por favor. Participe da live hoje, às 17h30. Você, corinthiano, quem você acha que o Corinthians ainda pode ir atrás ou vocês acham que o Corinthians será o nome? Lembrando, o Corinthians não tem grana para comprar ninguém. Pedro, Arthur Cabral, são nomes, desde o começo, eu venho dizendo que aqui é impossível. Bons, mas impossíveis. Pelos puros, simples fatos, ter que pagar para tirá-los de outra equipe. Simples assim. Então, analise nomes que vocês imaginam que sejam fora do mercado ou que foram citados. Vocês acham que o Corinthians ainda vai tentar uma cartada final com algum deles? Será algum jogador novo? Não, não vai fazer nada? Isso vai ser um, sabe, boi de piranha? Vai ficar jogando isso no mar para a gente ficar prestando atenção e não olhar as outras coisas? Não, 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 vai chegar mesmo? Não, não, foi só para não ficar chato para ele? O que vocês acham? Deixe sua opinião nos comentários aí, por favor, e se inscreva no canal. Legal? A gente volta mais tarde, às 17h30 com essa live especial. Cara, e depois nós tracermos forma de trabalho, metodologia de trabalho, quanto tempo fica trabalhando quatro jogadores, cada treinador, vocês vão se revoltar em relação ao que nós temos no Corinthians. É pior do que vocês imaginam. Tá ok? Tamo junto. Forte abraço a todos. E vai Corinthians. Valeu. Valeu.